BASTIDORES DA ARQUIBANCADA 16 horas no Serra e no próximo sábado, aqui numa nega rixa, Botafogo e Palmeiras. Vai lotar, hein? Vamos lá, torcedor botafoguense. Hoje é um dia especial, é um dia do torcedor botafoguense, o maior patrimônio do Botafogo de futebol e regatas e aniversário do nosso saudoso e eterno ídolo, Newton Santos. É um dia muito importante, porque a gente está sempre celebrando, porque o dia do botafoguense é todo dia, né, irmão? Desde o ventre da nossa mãe, a gente já tinha o chamado nessa terra, né? E o amor pelo Botafogo nos move, nos contagia. Alô, galera do Rio que está chegando aí! Alô, Dedé, Daniel Abreu, alô, Pedro Depp, setor visitante, alô, Daniel Carneiro, rapaziada aí está confirmando aí, Vitinho, rapaziada está confirmando presença aí no Serra Dourada no próximo domingo, né? Vamos lá, notícias do Botafogo. Primeiramente, a gente quer trazer uma notícia. Ontem o Botafogo chegou num acordo, né, depois de muitas negociações com o André Bahia. O zagueiro André Bahia vai receber aí 1 milhão e 900 mil. Enquanto isso, a auditoria do Maurício Assunção até hoje não saiu, né, e dos demais envolvidos, né? É uma vergonha, o Botafogo verdadeiramente é uma vergonha, é uma caixa preta. A gente espera que mude essa visão com uma gestão profissional, que tudo venha, né, ter uma forma diferente de administrar o clube, porque as últimas gestões foram desastrosas para o Botafogo e o Botafogo continua cavando o seu próprio buraco, infelizmente. Vamos lá, gente, é o seguinte. Excursão para domingo. Você que mora no entorno do Distrito Federal. Aí, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Riacho Fundo, aí. Uma opção boa para você, hein? 8 horas da manhã. Excursão da Loucos pelo Botafogo DF. Apenas 10 vagas. Gustavo acabou de me chamar aqui e falou, Petrônio, anuncia lá 10 vagas, 8 da manhã. O endereço é QNN18-20. O telefone do Gustavo aí, para quem ainda não garantiu sua ida para a Goiânia. 6198-250-1931. 6198-250-1931. Vamos aproveitar a oportunidade, porque são poucas vagas. E está bombando, hein? Está bombando a excursão aí. O ônibus praticamente lotado. Já temos aí três excursões aqui no DF. A do Gustavo aí está praticamente fechando. Ainda temos do Edinho, você que está aí no plano piloto. Galeria dos Estados aí, concentração 11 da manhã no domingo aí. Edinho da Soufogo, deixou um recado aqui. Telefone 6198-411-9036. 6198-411-9036. 11 horas em ponto, saindo do plano piloto, hein? Entre em contato você, que está no entorno, é melhor ir com o Gustavo? Entre em contato com o Gustavo. Você, que está no plano piloto, entre em contato com o Edinho. Não deixe de ir nessa caravana e realizar essa grande festa do Botafogo em Goiânia. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil, no Distrito Federal e no mundo. Esse canal é um oferecimento à Academia Mega Fitness, a melhor forma de cuidar do seu corpo.